Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil continua agora para todo o país. Supremo Tribunal Federal suspende cobrança de até 40% por procedimentos de planos de saúde. Afetada pela greve dos caminhoneiros, prévia do PIB tem queda em maio. Intervenção Federal no Rio de Janeiro completa cinco meses. E o número de tiroteios aumenta 40% no período. Acidente com 11 veículos deixa nove mortos no norte de Minas Gerais. Adulto morre em brinquedo recém-inaugurado em Parque Aquático de Fortaleza. A Copa da Rússia. E campeões do mundo desfilam em carro aberto pela avenida mais famosa de Paris. Apesar da derrota, a seleção da Croácia é recebida com festa por milhares de torcedores. O que vale mesmo para os croatas é o orgulho de terem sido tão bem representados. Português Cristiano Ronaldo chega à casa nova na Itália. A intervenção federal completou hoje cinco meses e a violência no Rio de Janeiro aumentou. Mais de 4 mil tiroteios foram registrados, segundo a organização não governamental Fogo Cruzado. Esse número é quase 40% a mais do que no período anterior. E agora uma notícia boa para aposentados e pensionistas. Eles deverão receber metade do 13º salário já a partir de agosto. O presidente Michel Temer editou hoje um decreto que antecipa a primeira parcela do benefício. O valor deverá injetar cerca de 21 bilhões de reais na economia. A presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu uma resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permitia às operadoras de planos de saúde cobrar dos clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado. Quem tem os detalhes dessa decisão ao vivo é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Quais foram os argumentos da ministra Carmen Lúcia? Oi, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia atendeu a um pedido que foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB argumentava que essa era uma atribuição não da ANS, e sim do Congresso Nacional. A ministra argumentou ainda que milhões de brasileiros seriam surpreendidos com essa cobrança dos 40%, e que ainda, olha só, ela escreveu na decisão seguinte, abre aspas, saúde não é mercadoria, vida não é negócio e dignidade não é lucro. Essa resolução, segundo a ministra, esbarra em um dos direitos fundamentais, que é o direito à saúde. Essa decisão deve ser revista assim que o recesso aqui do Supremo acabar, ou pelo ministro Celso de Mello, ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No retorno do recesso, portanto, deve haver essa revisão. A ANS disse que já foi notificada, mas que a resolução ainda não estava em vigor. Marcelo. Obrigado, Daniel. E agora a gente fala de futebol, porque o melhor jogador do mundo está de casa nova. O atacante português, Cristiano Ronaldo, foi apresentado hoje pela Juventus, o time mais tradicional da Itália, que desembolsou... Em instantes, greve dos caminhoneiros deve despencar a soma das riquezas do país em maio. E a festa em Paris para receber os campeões do mundo. A gente volta já, já. Os indicadores econômicos têm mostrado como a paralisação dos caminhoneiros e também das transportadoras provocou prejuízos. É, hoje o cálculo da prévia do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, indicou uma queda de quase 3,5% para o mês de maio. Um tombo como há muito não se via. No início do ano. A paralisa... Um acidente envolvendo 11 veículos provocou a morte de pelo menos 9 pessoas e deixou outras 64 feridas em uma rodovia de Minas Gerais. E um turista morreu depois de cair de um toboágua no parque aquático Beach Park em Aquiraz, na grande fortaleza. Manaus lidera os casos de sarampo no país. Foram mais de 100 confirmados em apenas uma semana. Para enfrentar o surto da doença, autoridades de saúde resolveram levar a campanha de vacinação para dentro das escolas. Esse pronto-socorro... Depois do encontro com o presidente russo Vladimir Putin na Finlândia, Donald Trump está voltando para os Estados Unidos, onde enfrentará a ira da população e dos políticos do país. Trump chocou ao não apoiar as investigações da própria inteligência americana sobre a interferência russa, russa aliás, nas eleições dos Estados Unidos. E durante todo o tempo evitou críticas a Putin. A reportagem é de Kleyd Klok. Foram condenados hoje dois jovens acusados de espancar até a morte o brasileiro Roger Trindade. O crime aconteceu em 2016 num parque na Flórida. A seleção francesa bicampeã da Copa do Mundo foi recebida com festa hoje em Paris. Com a taça nas mãos, os jogadores desfilaram em carro aberto para 500 mil pessoas na avenida mais famosa do país. A Copa do Mundo na Rússia será lembrada pelo equilíbrio entre as seleções. É um mundial em que os craques, o peso da camisa e o número de estrelas bordadas no peito não foram suficientes para vencer Bruno Vicar. E a Croácia parou para receber a seleção vice-campeã da Copa do Mundo. Os jogadores desfilaram em carro aberto por quase seis horas. Foram aplaudidos e até reverenciados como heróis. O governo russo anunciou que todos os estrangeiros que compraram ingressos para os Jogos da Copa poderão entrar no país sem visto até dezembro. É um prêmio merecido, viu, Raquel? Os repórteres Patrícia Vasconcelos, Viviana Macedo e Christian Yenny mostram agora o caso de amor da torcida com a Rússia. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho